E aí 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 Matheus Quando eu passar a recado pra minha mãe Grava e manda pra ela Chave reserva do carro Tá com o Renan, espero que tenha vendido Vender seu carro por que, menino? Não, eu não sei, eu sonhei, sei lá Meu carro tá na mão de outra pessoa pra vender E tem várias coisas E aí E aí Mas sabe que geralmente quando sonha é o contrário também, velho Eu também eu capotei, mano Ah não, orei, orei, orei Ah não Ah não Vem aqui, vem aqui que eu passo Vem aqui que eu passo Vem aqui Deixa o cara Deixa o cara Pô, esse aqui tá no meu colo E o pior que tem que passar, mano Muito Ah, ontem eu fiquei com as costas toda preta naquela cor Você já tá com aqui vermelho Já né É, eu sou branquelo né Cadê mais protetor Não, mas não tem Não, mas não tem Pega ali Vai precisar de mais Vai precisar de mais Mais um pouquinho, xai por favor Foi um pouquinho de... Mano, queria tá numa praia Queria tá tirando um cochilinho né, fala pra nós Não, fala a verdade Fala pra nós Fala a verdade Queria tá dando um cochilinho pra... Trabalhou pra caralho Trabalhei pra caralho Esqueceu as buchas nos negócios do cavalo O cavalo comendo as buchas tudo Culpa do cavalo, mano Pô, não é pra comer bucha, pô Fala e explica ela pra ele, pô Fala, não, mas eu tô da moral Caseiro fofoqueiro da porra Olha, o cara resolveu o B.O. comigo e sai de bibi que eu tô fazendo pros outros Já não tava resolvido o bichinho do caralho Já não tava resolvido o bichinho da porra Não, agora passou a caminhada e não, beleza Aí fica de... Não! Tira a boca Tira a boca Mas não dá punição Foda, tô ótimo Ai, a Rose já Não! Não! A próxima agora é papo de 48 horas aí Não, pelo menos, cala a boca, Bruno Não, não é tipo... É só você não fazer merda Não, eu não fiz É só tomar uma segurada É só tudo fazer merda Boa parabéns, Bruno Toma Não, eu falo porque eu... mano, eu já vi o programa Quando começa... Tá bom, meu amor Tô mutuado Proibido Boa, Bruno Boa, Bruno Boa, Bruno Ó, o Shai Tá... Cadê o Shai? Foi culpa de quem, Shai? Cadê, mas cadê ele? Eu induzi o cara ao erro Essa é foda Cadê seu microfone? Cadê, cadê? Cadê? Você não pode estar na piscina, Vini Você já foi da baixa Ó, pra ficar claro Pra ficar claro, hein, Bruno Quem que falou que você podia lavar a mão no banheiro? Você falou, eu acho que podia Mas... Beleza É isso, rapaziada Então, acabou Eu falei, como? Acho que podia? Isso não é podia Mas você induziu o caramba Não, e outra coisa E eu não falei assim, ó Mas sei lá Acho que pode Mas sei lá E outro, o André já tinha passado a caminhada pra ele que não Ele foi ouvir o que eu falei Eu falei, eu falei até para o Dináfito Sofrente Eu falei, cara, é responsabilidade minha, não precisa cobrar ele Não, mas nós que ele tá me cobrado É culpa dele Ele tá te enchendo saco, mano Pra mim é culpa do Bruno Ele tá te enchendo saco, olha É Fica mais gostosinho esse que o pau, Bruno É Tá indo embora, toma uma Daqui a pouco Não há dúvidas Não tomei uma até agora Libera um culé pra nós Tomzinho Igual uma temente lá na cozinha aí Não pode entrar de roupa no banheiro Quem sabe quem é O Bruno Não pode tomar banho Quem tomou banho? O Bruno Não, mas foi isso aí, foi isso aí Foi isso aí, foi isso aí É nóis, Tria Pô, para nós Ainda Pô, para nós quebrada Nem tô falando com ninguém Nem falando com ninguém Nem falando com ninguém É leite, é leite É leite É leite Leite quente Espero que não Eu também Eu também Tem um pouco de gelo aqui Que senão A garrafa fecha já tá quente Não, nós já bigoda já Porra Respeito Já tô olhando agora Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Parece que já tinha que te dar um cochilinho já Digo Não tem condição 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 Se ele entrar na piscina Eu vou dar uma embaçada Na vida dele Não, ele não pode Não, já não pode Tá do jeito que tá, né? Com a cabeça da rua chega Você tá vendo um círculo Você não quer ver Mas você vê Ó o óculos do André, xará Pô, mano Por que que falaram pra mim Que só podia trazer um óculos, mano? Só pode um? Não, o André trouxe dois Não sei quem trouxe dois O Iria trouxe dois Não sei se O Iria trouxe dois Ele é privilegiado Eu também Não, nem sei, acho que eu botei no bolo Caraca, passou Se eu acredito que eu leram em 2022, você não é? Eu errei, né? Em Médici, ele põe na estraga Eu tinha um pique em Médici, né, mano? Eu tinha um pique em Médici, proibido de descobrir os privilegiados Ô Deulano, depois dá um celular lá Descarregou, cara Esperar eles colocarem um carregador Eu trouxe aquele turbo Top Não tem tomada Se a gente deixar ali na tomada do banheiro, o povo vai ver, né? Você trouxe o quê? O carregador Solar? O turbo, sabe? Ah Só que não tem tomada É, tem que esconder Porque aquela do banheiro, o povo vai ver, vai ficar... Tem que pôr a toalha em cima Atrás da cama, pô Não tem tomada? Não tem tomada Acho que lá no trato da vaca deve ter uma, né? Certeza, irmão Que é o anapê da cozinha do anapê do banheiro Certeza E é até bom que quase ninguém vai ver Dois lugares que ninguém usa Aí é foda É vida boa de piscina Aí depois pergunta a Tiago Cara, não dá não, velho Essa água aqui tá porra e puxa Quente Por que eu tô levando as coisas pra pintar meu cabelo? Meu cabelo atingido, preciso ficar ruim Suas costas tá toda preta Nossa, a bunda, as costas Segundo o Bruno, ele tinha queimado desse jeito Ô Bruno Oi Você queimou desse jeito ontem? Desse jeito? É, igualzinho a pedra Nem tomei porém Só passei Ó quem foi A cobrinha Ali, amiga, seu microfone Não? Ah, o microfone tá na bolsa Nossa, ela queimou o microfone e a toalha todinho de descolorante Nossa amiga, sua cor tá linda Tá? Nossa amiga, sua cor tá linda Tá? Hoje amanheceu Não vou falar Venenosa Manipuladora Sedutora Esse vinho é escroto Ó o André metendo um nado de costas Tiago, mais suave, cria? Tô mano, eu só não aceito essas paradas Trouxe pra cá uma coisa que não é verdade Que tava acontecendo lá dentro Que você tava lá, tá ligado? Mas posso falar? Aí aqui fora eu me passo como errado Sei lá, calma, tô falando com você Sabe o que eu posso falar? Mas eu não passo como errado, você tem que tirar isso da sua cabeça Não mano, mas a realidade é o que? Vocês nem tem ideia do que aconteceu Eu tava todo mundo lá Eu achei que era brincadeira Não era mano, não era Papo reto mano Tava todo mundo lá Ele soltou piada de novo pra quem? Mas não é a piada que todo mundo pensa que tem fundo de brincadeira Era verdade mesmo Aí fica Ó piada Eu não me lembro agora Mas ele sempre faz isso, eu falei desde ontem E comigo foi de verdade Todas as brincadeiras dele é duplo sentido Ó, o que que tem a ver? Você usar de batalha de rima lá fora pra jogar aqui dentro pra missa Aí também é sujo, pô Se ele aguenta problema, é brincadeira, é problema dele Da maneira que ele tira comigo, não Vocês tiram, todo mundo tira o onda comigo e eu fico de boa Eu mais não, faz dias Tô de boa Eu nunca sou com você Não, mas a brincadeira que eu falo assim Às vezes cês falam uma coisinha assim Pra mim é tranquilo, mano Ah, mas as brincadeiras que a gente faz com todo mundo Não, mas não é tranquilo, não é tranquilo Pô, mas na moral Eu posso passar, posso passar a letra? É porque cê pega a arma Cê pega a arma Se você não pega a arma, ele para de falar Se ele tirar de novo, vai escutar de novo Viu, tanto que é o Thomas e o Vini Mulou a pétala hoje Coitada Mãe, posso te falar? Mas eu por perto, eu sei que é de boa Eu por perto, eu sei que é de boa É o Recalque Um dia cê vai entender Eu entendo demais sobre isso, amiga Então, é o Recalque Olha o Thomas Ele conhece Ele conhece Mano, cê veio pelo sol Deu pra ver certinho Cê passou o protetor na cara inteira Parece que cê enfiou a cabeça num pote de farinha O Chai veio falar comigo lá no quarto É, que eu não esperava isso de você Que você ficou puto na frente de todo mundo Que não sei o que Que você vinha falar comigo Que era pra eu ter colocado você na banca Eu falei, por que eu? Ele... Porque você e seu grupo ficam me atacando Eu falei, mas por que eu? Por que eu? Não, mas por que... É... Não, porque vocês ficam me atacando Eu falei, então por que não, Adeolane? Ele... Travou, mano Travou Bugou? Travou Aí eu falei, não É porque, Adeolane fala comigo Eu enfrento Oh, Jesus Eu falei, por que de todo mundo do meu grupo Eu sou a única pessoa que troca uma ideia com você ainda Ele... Não, mas é porque, Adeolane, ela briga comigo Não sei o que Eu enfrento e tal Eu falei, então por que não, Adeolane? Ele é? É Que conversa de doido Que a Pedra, ele deu um abraço ontem E deram um abraço conjunto No joguinho Já são best Não são os outros Melhores M.A. Melhores M.A. Seu M.A. pétala Pétala, pétala Vou falar quem vai virar meu M.A. agora Quem? Quem pétala? Quem vai virar meu M.A. pétala Ai, que ódio Que ridículo Que foi? Você ainda tá bravinha por causa do B Eu quero sair dessa coisa aqui direto pro seu casamento Mas por que ela tá brava? Você é estufa Os meninos zoando, né? Eu vi Zoando o que? Por que? O Vini falou assim, ó Essa noite eu tive um sonho libidinoso E acordei sem água pra tomar banho Fudeu Ai eu falei, puta que pariu Tá cada vez mais difícil gostar de homem Ai ele começou, ai você acha que o seu B não faz isso Não sei o que Ai começou a falar, mas Ai falou que o B tinha um Lulu da Pomerânia Também eu tenho também Não importa É porque ele conhece o B É Recalque É Recalque sim Entendi É isso Eu tenho um Lulu também Luleirinho Meu Deus que é bicho Nem isso pode fazer, sabia o que você tá fazendo? Que? Tampando o rosto Claro que pode Não pode tampar o rosto pra cochichar Não pode tampar o rosto pra cochichar Pra nada Não pode tampar o rosto pra destrocar, pra dormir Nossa podia estar escalando com esse ventinho, né? Ia ser um negocinho O Vini veio me falar esses dias Ah, porque o B, que namorava aquela gostosa, que não sei o que O que você tá falando? O Vini conhece ele? O Vini conhece ele? De vista Mas ele namorava com uma gostosa mesmo? Deve ter namorado com 800 gostosa, né? Não, namorou com uma mulher muito bonita Quem que era? Eu não conheço Mas é famoso? Conhecido? Releva, Fê Você liga? Olha aqui Você liga? Não, no fundo do coração, não Mas momentâneo liga, né? É, eu fico acessada porque causa o que é recalque Respira Respira Respira, inspira e não pira Tudo culpa daqueles fofoqueiros do caralho, né? Do que? Que vieram fazer aquelas perguntas Você voltou Me calei Me calei Sendo só um bagulho brancaço Errei Errou, foi moleque Falei Falei Entendeu, Thiago? Pega pilha não, mano É aquele de... Mano, é igual a escola, Thiago Se ficar puto é pior Mano, mas você viu que já não é só hoje, pai Todo dia a mesma coisa Mas mano, mas posso falar Ele zoa todo mundo, mano Mas da maneira que comigo é, não Porque ele usa da... Usa da minha... Sabe que eu fico puto E ainda quer me induzir e dizer assim Eu tô fazendo isso mesmo porque eu quero que você me bata Que é um menos na casa, porra E você tá dando linha pra ele fazer isso Mas eu não vou tocar o dedo nele Mas se ele falar merda vai chutar, mano É a minha maneira de ser Eu não tô faltando respeito com ele Mas ele pra mim Tá mexendo comigo de uma maneira que eu não acho justo É só isso E depois traz lá de dentro Traz lá de dentro uma coisa Aumenta a voz aqui pra que eu saia como errado E eu não tô nem aí que se foda O dia que você escutar dar risada ele para Ele não solta mais pra mim Porque se soltar eu mando ele se foder de novo Ai, carai Vou pegar um óculos, hein? Ô, Lucas, pega o meu lá Um e vai... Troco Um